Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai afagar? Com Deus A palavra de Deus Aleluia Olha só, com Deus A palavra de Deus O Espírito Santo Tudo isso vem em primeiro lugar Mas tem uma coisa que a vida A pessoa fala assim Eu já vi isso em várias ocasiões na minha vida Eu falo o que Deus manda Eu falo o que Deus fala Aí vai dar uma caixa de escola Faz uma confusão Entra no grupo missionário Acaba Entra no culto Faz tanta confusão Que o pastor tem que tirar ele do culto Aprenda, irmão Você quer ser um bom auxiliar na sua igreja? Quem quer ser? Presta atenção no seu pastor E que diz Aí ele chega lá Os negócios de revista Não importa O que importa é o Espírito Santo O pastor O que acabou de ensinar Que tem que ter revista Que tem que ter revista Prazer Que o camarada Entra e E tem que ter uma revista E aí Quando ele fala aquilo Diretamente ele Ele fala Esse negócio de revista é besteira Que o Espírito Santo é quem Lembra Que não precisa papel Que não sei o que E só a palavra chega Na hora em línguas falsas Por isso a minha necessidade De aperfeiçoar Que o Espírito Não se contradiz Quem entendeu Diga bem Eu estou com autoridade Aqui agora Eu vou te garantir Uma coisa Eu vou te vacinar Contra uma obra Da carne E do maligno Se alguém Sair daqui Me contradizendo Procurando Um texto Para me contradizer Ele não está Com o Espírito De Deus Passou Se é perfeito Se é papa Não Não existe Infabilidade Bispal O homem Nem tem a papal Que lhe dá a bispal Mas tudo O que é isso Então Que o senhor falou Olha Eu vou te ensinar Para vocês Com o carro Quer saber A minha história Diga bem Todo mundo Que assumir aqui São pessoas falhas Mas estão na autoridade Que Deus deu Desde que ele Não quebrou Nenhuma doutrina básica O que ele pode ter feito É falar De um jeito Diferente Que você falaria É não sei o que Mas isso não deve Ser motivo Deve-se respeitar A autoridade Por isso que Deus Não gosta Que você fala Do pregador Quando ele fala Errado Ele fala Nós vai Nós vamos E nós fumos E não sei o que E tal Aí você está Mas está pregando Não está Você só fica Com a Bíblia Você mete a língua nele Você está perdendo A bênção Então ele é muito erudito Fala difícil Aí você fala Foi muito bom Mas ele fala Difícil demais Ele está falando demais A igreja Tem que respeitar A autoridade Que está investida Aquela pessoa Quem entendeu Ligamente Às vezes é muito Calmado Ele fala assim Dá até vontade De você dormir Tem pregador Que vai falando Você vai dormindo Na cadeira Tem um que grita demais Nós até Temos que ser educados Para entender Que Deus vai se manifestar Através de um que grita demais Um que fala mais famado Um que veste saia Outro que veste calça toprida Um que é cabeludo Outro que é careca Um que é mais erudito Outro que é menos erudito Aí você fala assim O que vai acontecer Como é que a gente vai ser aperfeiçoada Vai ser aperfeiçoada Porque O aperfeiçoamento É dado por Deus Às vezes a pessoa Não tem grande cultura teológica Mas tem experiência ministerial E ele passa Ele aperfeiçoa a igreja Às vezes ele tem pouca experiência Mas ele aprendeu Muita Bíblia Ele passa o aprendizado dele Então, irmãos O que é isso? Isso é a obra Sobrenatural de Deus Você está pensando que aqueles que pensam É porque não tem problema Eles têm problema Mas eles sacolham a poeira Jogam em meu poço Depois ele dá um jeito Isso é verdade mesmo Tudo que você resolver Sacrugia a poeira Você desce Tem alguém Para atacar a igreja Pode ser sabedoria Se você ficar muito traumatizado Você afunda Eles te enterram Ainda fala assim Coitadinho do pastor Coitado do trabalhador Se ele sacolhia a poeira Mas ele pensa Então, não deixa ninguém enterrar Seu talento Sua capacidade Porque tem gente que é assim Quando você está lá embaixo Ele fala assim Vou dar um peitinho Vou enterrar o irmão Aqui jazam Você sabe o que é isso? Essa ilustração Ela é pregada muito Muito Porque ela é muito prática Você tem o Espírito Santo Aleluia Você vai projetar Vitória Você vai dar a volta por cima Você vai usar a própria terra Que jogaram contra ti Para subir Você vai ali Crescendo Aí quando eles veem você Eles escutam Porque você está fora do poço Já está pulando Já está empolgando Ele estava tentando Dividindo a sua casa Receba poder Nesta hora Para repreender Esse Espírito De divisão Na sua casa Se o inimigo estava tentando Dividir a sua igreja Dividindo o departamento Receba poder Receba poder Para repreender Toda a nova divisão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dividindo a sua igreja O inimigo estava falando Você tem que se levantar Deus vai dar crescimento Para você também Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Vai recebendo Ação de crescimento Vai recebendo Ação de unidade Vai recebendo O poder de Deus Vai recebendo O poder de Deus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Vai recebendo O poder de Deus O poder de Deus O poder de Deus